Olá meus amigos que acompanham o canal Chico Magabeira Pessoal, hoje eu quero mostrar umas frutas aqui para vocês Que é o melão croix Esse aqui pessoal, já postei nos vídeos aí As que vocês já conhecem, quem acompanha a gente há mais tempo Esse aqui é o fruto do melão croix É um fruto preto, bastante grande, muito bonito e muito saboroso Agora pessoal, esse aqui Eu queria mostrar esse fruto aqui para vocês Porque esse aqui, ele é o melão croix também Mas amarelo, de cor diferente Pessoal, ele é uma fruta muito saborosa Você pode fazer vitamina Ou você pode comer ele diretamente in natura Você pode abrir e consumir enquanto ele é maduro É uma fruta muito bonita E legal para a gente ter no pomazinho da gente Olha pessoal, essa aqui é uma fruta das que eu recomendo Para as pessoas terem Porque é uma fruta grande, muito bonita Chama a atenção Olha a beleza dessa fruta Olha essa outra aqui Pessoal, essas pintinhas pretas desse aqui É porque eu deixei ele ficar bem maduro Porque eu quero tirar a semente dele Olha aqui Olha a beleza desse fruto É totalmente diferente Só que eles são a mesma fruta Só muda a cor Eles têm a cor diferente Mas eles são a mesma coisa O sabor também, né? O sabor, eles mudam um pouco Esse aqui, ele tem um sabor mais forte E o cheiro também dele é um pouco mais forte do que o preto Mas são duas frutas lindas para a gente ter em casa E eu falo para vocês Se vocês gostam desse tipo de fruta Vocês podem entrar em contato com a gente Que a gente está mandando a semente para vocês A gente comercializa, pessoal A semente dessas frutas Muitas das vezes, pessoal As pessoas conheceram lá tempos atrás Porque essas coisas cada dia Elas estão ficando mais raras Isso não é uma fruta totalmente rara Muita gente conhece Mas tem muita gente que não tem mais contato com essa semente Já perderam a semente Não encontra mais E a gente aqui Chico Magabeira Está sempre mostrando isso para vocês Que a gente tem a semente E envia para vocês aí Tá bom, pessoal? Olha aqui, ó Uma fruta muito bonita Uma fruta linda Recomendo muito vocês terem essa fruta Tá bom, pessoal? E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje Eram nossos melão croá E eu queria pedir a vocês Se não for inscrito no canal Chico Magabeira Inscreva lá para dar uma força para nós E aqueles que foram inscritos Deixem um like Tá bom, meu povo? Um abraço a todos E fiquem com Deus E muito obrigado